Então, nessa sessão aqui de calibração, eu deixei um texto aqui para leitura, um texto da indústria, e essa imagem aqui, essa figura, pessoal, de forma bastante simples, explicar o que é calibração, quando você calibra um instrumento, um instrumento que pode te dar leituras, por exemplo, na escala como mostrado aqui embaixo, a faixa, por exemplo, de leituras que esse instrumento pode dar, o eixo horizontal simplesmente é a leitura que você obtém do instrumento do jeito que ele está. Você pega o instrumento para calibrar, e ele vai fazer as medidas conforme o tipo de instrumento que ele é, e do jeito que ele está, o eixo horizontal são as suas medidas, quer você confie nelas ou não. Aí, como que você faz uma calibração? Você faz uma série de medidas, de valores conhecidos. Então, por exemplo, se é um instrumento, um paquímetro, por exemplo, pode medir comprimento, pode medir rebaixo, outras coisas, mas vamos pensar em comprimento. Então, quando você vai calibrar um paquímetro, você vai utilizar medidas de comprimento conhecidas. Você vai utilizar, por exemplo, blocos quadrão. Você vai medir aqueles blocos que você já sabe a medida dele, você vai medir e ver qual a leitura que aquele instrumento, no caso, o paquímetro, vai fornecer daquele bloco que você sabe exatamente qual é o comprimento dele. Você não faz isso uma vez só, você faz isso para um bloco de um tamanho ou outro tamanho. Então, basicamente, nesse gráfico aqui, você vai ter, no eixo vertical, você vai ter valores conhecidos, que no contexto de calibração, também podem ser chamados, e também dependendo da precisão, daquilo que você coloca de conhecido, de valores verdadeiros. Então, você considera, no exemplo do paquímetro, aqueles blocos padrão, a medida deles, como sendo verdadeira, e você coloca esses valores verdadeiros e vai medindo com o paquímetro. E aí você pode ter uma série de dados que tem essa aparência aqui dos pontos em azul, que nós podemos chamar de pontos de calibração. Então, os pontos que são utilizados para você fazer uma determinada calibração. Então, veja que a incerteza aqui, ela reside apenas no eixo horizontal. Por quê? Porque verticalmente nós temos medidas verdadeiras. Se o teu padrão não tiver a qualidade, por exemplo, de um bloco padrão, você pode ter incertezas na vertical, desde que sejam muito menores do que na horizontal. Senão, não faz muito sentido você utilizar uma medida verdadeira que não seja tão verdadeira. Acredito que isso faz senso da forma mais intuitiva possível. Então, o que acontece? Tendo feito várias leituras aqui com um instrumento a calibrar, com medidas verdadeiras, essa nuvem de pontos, você olha para ela assim, parece que eles estão dispersos em torno de uma reta. Ou seja, parece que esse instrumento é linear. Com valores linearmente distribuídos aqui na escala vertical, você vai ter leituras correspondentes linearmente distribuídas também, na horizontal. Obviamente, a aparência do gráfico vai ser de que uma reta passaria, ou representaria a maioria desses pontos. Claro que aqui nesse exemplo eu dei uma exagerada na dispersão, entre os valores lidos e o valor colocado, mas ainda assim eles seguem uma tendência de uma reta. Então, quando você vai calibrar um instrumento, você olha para o resultado, e aí você vai propor uma função matemática que tenha, ou que capture a aparência do gráfico. Ou melhor, uma função matemática que melhor capture o que você vê no gráfico. Normalmente, quando a gente se fala em calibração, nós propomos funções simples. Assim, ninguém vai colocar a função de Bessel, quem sabe, para calibrar o instrumento. A menos que exista uma teoria que embase essa escolha. É outra coisa. Mas o que normalmente se busca é que os instrumentos sejam linearmente sensíveis com o fenômeno que eles estão medindo, e na grande maioria dos casos, as funções de calibração são lineares. Então, é uma função afim, uma reta. Então, Y seria 1AX mais B, ou 1A0 vezes 1A1X. Normalmente, o que predomina são funções polinomiais com um coeficiente predominante sendo um coeficiente linear. E o constante, se o zero do instrumento não representar o zero do valor ideal. Se você tiver um deslocamento aí na vertical, ou na horizontal desse gráfico, você vai ter um termo constante aí, diferente de zero. Mas, quando você fala de instrumentos, especialmente instrumentos de precisão, o que se busca realmente já no próprio instrumento é a linearidade para que essa função de calibração seja uma função linear ou afim. Vamos lembrar da diferença aí da função linear ou da função afim. Uma função linear, ela seria só um AX. Quando você coloca uma constante aditiva, diferente de zero, aí essa função torna-se afim. Maravilha! Então, veja que você precisa daquele conhecimento de modelagem de dados para fazer uma calibração. Ou seja, modelagem de dados é pré-requisito para a calibração. É o motivo pelo qual essa parte foi abordada antes dessa aqui, que vai ser utilizada no experimento. Agora, de posse dessa função, tendo a grandeza verdadeira ser um F de X, essa função aqui, ela pode ser, então, utilizada para gerar valores calibrados do instrumento. Então, veja bem, a gente não modifica o instrumento de forma alguma. Deixa a leitura dele do jeito que está. Só que nós preparamos uma função que, se essa leitura do instrumento for X, nós aplicamos F de X para achar um valor Y que corresponde ao valor calibrado. Então, por exemplo, aqui o instrumento leu, digamos que aqui 7,5, parece que é 7,5 aqui. E claro que essa leitura pode ter uma incerteza. Como a gente tem uma forma funcional para a função de calibração, nós podemos fazer uma propagação de incertezas também para o valor Y. Se você lê aqui o valor com incerteza, você consegue propagar pela função a incerteza e saber a incerteza propagada aqui em Y. Portanto, se você lê 7,5 mais ou menos 0,1 ou 0,2, estipula uma incerteza conforme a sua confiabilidade na leitura. Feito isso, você pode plugar isso na função, substituir a função, ou aplicar a função em cima desse valor e fazer a propagação de incerteza e você vai obter, com base no valor nominal 7,5, você vai ter um valor calibrado aqui. E no exemplo está um excesso de 15, 15 é uma coisa. Esse é só um exemplo. E pode também fazer a propagação de incerteza por meio dessa função de calibração. Ou seja, uma vez obtida essa função de calibração, a própria função é uma forma de você transformar leituras do instrumento, do jeito que ele está, em valores calibrados. Veja que eu não chamei de valores verdadeiros, até porque os valores verdadeiros seriam esses pontos azul aqui. E a função, como a gente matematicamente não obriga a função a passar pelos pontos, pelo contrário, nós fazemos uma regressão. Aqui como nós temos valores com incerteza, nós fazemos um key square, um key quadrado em português, a função não é obrigada a passar pelos pontos. Portanto, nós não chamamos os valores aqui de valores verdadeiros, nós chamamos de valores calibrados. Aí você deve estar pensando assim, ah, mas peraí, existe uma diferença entre o valor calibrado e o valor verdadeiro. Olha aqui, aqui existe uma diferença, aqui também, aqui também. Exatamente, vai existir. E como é que a gente lida com isso? Nós podemos pegar esses desvios aqui, e para o método que eu vou mostrar adiante, você pode estimar uma incerteza associada a essa função, ou seja, uma incerteza de calibração. Então, se a f de x tiver coeficientes, por exemplo, essa aqui é uma função, digamos que ela seja uma função afim, ela vai ser um coeficiente a1x mais a0, e eu posso adicionar mais ou menos uma incerteza, uma incerteza inerente ao fato de que a função não passa pelos pontos verdadeiros. E quando for lida o valor aqui com incerteza, aí pode sim haver a propagação de incerteza que vai compor ambas, ambas as incertezas. A incerteza da leitura, que vai acompanhar o x, mas ainda a incerteza da própria função.